Desde o início da construção dessa proposta e de participar como coordenadora desse evento, o objetivo era fazer algo para contribuir com a mudança desse cenário. Como consultora, é muito difícil você apontar para o cliente apenas os pontos de estrangulamento de um projeto. Riscos, você tem que sempre avaliar o tamanho dos riscos e tentar mitigá-los, mas nesse setor as variáveis são tantas que eu acabei cansando um pouco e me afastando um pouco até dessas consultorias. Quando eu tive a oportunidade, estou ouvindo outros projetos aqui com a professora Marta da Olesc, a empresa Solumad, eu vi uma possibilidade de agregar, de criar a sinergia entre produtores de máquinas, produtores de pellet, de empresários de outros setores mais dentro da cadeia da biomassa, e a gente discutir junto um caminho melhor para esse setor. No começo você arrisca, cria uma estrutura, convida grandes palestrantes, mas você não sabe até onde as coisas vão. E para mim a surpresa foi incrível, foi muito além da minha expectativa, houve uma participação maciça de grandes empresas, interessados, as pessoas se mostraram bastante atentas a esses pontos que devem ser melhorados e vendo isso como uma forma de necessidade de uma junta união maior do setor em busca de melhorar e viabilizar as condições que estão hoje colocadas. Então tivemos bastante participação de empresas, 80% eu acho que a parte da era de empresas dentro do segmento, os palestrantes são maravilhosos, foram assim, uma aula de conhecimento, eu diria assim, que o valor da instituição não paga meia hora de uma consultoria, então eles tiveram um desventento de muito conhecimento e foi um marco, eu acredito que esse foi um evento que o marco marcou um momento importante de um novo caminho mais organizado desse setor. Então a ideia agora é que a gente possa promover alguns desdobramentos a partir dos resultados. Esse evento foi todo divulgado online pela Painel Florestal, eu não sei agora, mas no começo de um clipe ele vai estar 100% disponível na internet, no site da Painel Florestal, tem restante que as pessoas não podem ver o que eu estou falando, não é só uma forma bacana, podem assistir e ver o conteúdo e a qualidade do que foi apresentado. E os desdobramentos a intenção é nossa é formar um documento, não um dado oficial, mas uma das outras diretrizes mais importantes que o setor tem que caminhar, vamos ver aí o que a gente consegue desdobrar os próximos passos.